Olá. Oi. Obrigado. Desculpe. Por favor. Saúde. Tchau. Quanto custa? Por favor, a conta. Onde é o banheiro? Brasil. Olá. Oi. Olá. Oi. Obrigado. Obrigado. Desculpe. Desculpe. Obrigado. Desculpe. Por favor. Por favor. Saúde. Por favor. Saúde. Tchau. Tchau. Quanto custa? Quanto custa? Por favor, a conta. Por favor, a conta. Tchau. Quanto custa? Por favor, a conta. Quanto custa? Tchau. Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Brasil. Onde é o banheiro? Brasil. Onde é o banheiro? Por favor, a conta. Quanto custa? Por favor. Quanto custa? Usually a deal. Onde it is for gratuito. Quanto custa? Quanto custa? Ainda, the spotоп Pois. Onde e o banheiro? Quanto custa? Quanto custa Você. Oh amanda. Quanto custa a daughter. Quanto custa? Quanto custa? Obrigado.